Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos e espero que vocês estejam bem. Hoje estamos indo almoçar em Riacho, o nosso amigo motociclista também ele acompanha e é inscrito no nosso canal, a gente tá fazendo lá um almoço para o motoclube dele e convidou os piratas para comparecer lá, a gente está indo lá para exigiar e vamos mais uma vez compartilhar com vocês esse momento com os irmãos motociclistas. Piratinha lá atrás, vamos lá meus amores, bom dia, boa noite pessoal, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto